Temos a primeira e a única notícia até aqui envolvendo o direito das mulheres no Catar. Pela primeira vez, uma partida de Copa do Mundo masculina vai ter um trio de arbitragem feminino. E vai ser num jogo importantíssimo daqui a pouquinho, 4 da tarde, Alemanha e Costa Rica valendo vaga nas oitavas de final, hein? A árbitra é a francesa Stéphane Trappard, que será a primeira árbitra da história da competição. E ela vai ser acompanhada das assistentes Neuza Bach, Brasileiren e Karen Dias. É uma notícia pra gente comemorar mesmo, né, Dine? Sim, devemos comemorar e muito. É um momento histórico. Mulheres afetando uma partida de futebol masculina na competição mais importante do mundo. Um sonho que está sendo realizado. Estou muito feliz com esse momento. Elas poderiam ter sido escaladas antes, sim. Mas também precisamos valorizar o momento em que foram escaladas num jogo importante. Já exerceram outras funções dentro da arbitragem nesse Mundial. A Stéphane já trabalhou como quarta árbitra, a Neuza como quinta árbitra, como árbitra assistente de vídeo. Já tiveram essa experiência, já sentiram o clima dessa competição. E agora terão a oportunidade de trabalhar em campo, comandando um grande jogo. Eu desejo ainda mais sucesso para essas mulheres, porque competência elas têm de sobra. Está aí o boletinho, o vídeo com informações da nossa Domitila Becker, trazendo o comentarista Anadine Bastos, que hoje é comentarista, mas também já esteve lá dentro. E a gente vai trazer agora também a reportagem a qual a Lohana Lima se referia, que ela mesma produziu. E pode nos trazer um pouquinho mais de bastidor a respeito desse momento, porque além de ser uma mulher, é uma brasileira. Então é um orgulho duplo para a gente aqui, porque ter uma representante nesse momento histórico já é algo que certamente no futuro vai ser falado. Qual foi o primeiro trio de arbitragem? Vai estar lá o nome da Neuza e também da Stéphane Frapar e também da Karen Dias. Aliás, a gente estava comentando aqui no bastidor, curioso, que são três representantes de países diferentes. Normalmente um trio, ou um quarteto, ou um quinteto, sei lá quantos são hoje em dia, porque o VAR vai aumentando cada vez mais. Mas normalmente o comum é do mesmo país. E aqui temos uma francesa, uma mexicana e uma brasileira, Lohana. Exatamente. E você falou sobre essa questão dos bastidores. Algumas histórias que eu fui colhendo ali enquanto eu preparava esse material da Neuza, passam por essa questão que eu disse no início do nosso programa, que toda vez que você para para conversar com alguém que convive com a Neuza, as pessoas em algum momento vão falar de busca pela excelência, de foco, de às vezes não entenderem como ela consegue fazer tantas coisas em um dia só, extremamente comprometida com a questão dos treinamentos e da alimentação. Inclusive, ela deixou de comer carne recentemente. E um bastidor que é curioso é que a irmã dela, a Tânia Bach, vocês vão poder acompanhar isso na matéria, ela é nutricionista da Neuza e também da Edna. Então é um trabalho até em família também. A irmã dela faz esse trabalho de nutrição, acompanha de perto. E tem um detalhe importante, e aí no início você me perguntou, sobre como é essa questão de ver uma arbitragem totalmente feminina, as mulheres ocupando cada vez mais espaço dentro do futebol. E a Tânia, que é a irmã dela, disse que ela não gosta de ver os jogos da Neuza, ela não consegue ver pessoalmente ou presencialmente os jogos da Neuza. Que quando ela ia apitar jogos como, por exemplo, da Chapecoense, que fica mais próximo da região oeste, aliás, que fica localizada na região oeste catarinense, que é onde é próximo da residência da família, eles tentavam ver ali o jogo presencialmente, mas a irmã dela se incomodava muito com a hostilidade, com o xingamento, e tinha dificuldade de não reagir, de não dizer, olha, não fala assim da minha irmã. E a Neuza, ela é muito discreta. Para falar com ela é uma dificuldade, tanto que ela havia encerrado o atendimento à imprensa 12 dias antes dela viajar para o Catar, então não é uma pessoa que ficou dando entrevista à torta e à direita por aí, não. Já focou na preparação para a ida, para o embarque, para o Catar, e aí eu fico falando com pessoas próximas a ela, então mostra um pouco do jeito de como ela trabalha, de como ela lida mesmo com esse passo importantíssimo da carreira dela. A Tânia também nos contou que a Neuza, ela basicamente só assiste jogos de futebol, você chega na casa dela e não está passando um filme, uma série, outra coisa nesse sentido, está sempre ali vidrada, ligada no futebol, e tem essa peculiaridade aí dela não gostar dela, no caso a irmã, de assistir os jogos presencialmente, prefere acompanhar apenas pela televisão, assim como os demais familiares. Já acompanharam muito no início presencialmente, mas é hostil, né? E aí para o familiar lidar é um pouco mais complicado. Mas é isso, é desejo de muito sucesso para a arbitragem hoje, para esse trio, para que elas entrem para a história, mostrando toda a competência e toda a dedicação, todo o trabalho feito ao longo de muitos anos, para que elas possam viver esse momento que é tão grande, um momento histórico para elas e para todos nós que estamos acompanhando aqui. que vai começar em instantes agora já, daqui a menos de cinco minutos, a bola rolando para a Costa Rica e a Alemanha, com o trio de arbitragem de mulheres, e a Neuza Bach, uma das representantes, a brasileira entre esse trio, justamente esse trecho da reportagem que está destacando aqui, é o que a Lohana falava da família não gostar de ver os jogos dela. Eu não teria maturidade também, eu admito, porque imagina, todo mundo xinga o árbitro ou a árbitra no jogo, é sempre o alvo preferencial, é a única coisa que une as torcidas dos times rivais e diferentes. O preferencial é o alvo, o xingamento é sempre no árbitro ou na árbitra. Então, imagina, você tem que ter aquele famoso sangue de barata para fingir que não é com você, estando, por exemplo, num estádio, acompanhando a sua mãe, sua filha, sua prima, sua amiga, sua namorada, sua esposa, sofrendo esse tipo de ofensa, realmente não é legal, não deve ser uma boa experiência, mas que bom que a Neuza conseguiu abrir essa porta junto com tantas outras pessoas que começaram lá atrás, lutaram. Outro dia eu tive num outro projeto trabalhando no Paulistão Feminino, a gente recebeu a Renata Ruel, comentarista da ESPN, e ela se emocionou, a gente falou com ela essa semana, segunda-feira, e ela se emocionou ao falar sobre esse momento que a gente vai acompanhar agora, de ter mulheres habitando um jogo de Copa do Mundo masculina, e como a Lohana bem frisou, no Catar, que é um contexto ainda mais representativo e significativo para tudo isso que vai acontecer.